Aonde vão, hein? Aqui não passa ninguém. Mas nós não somos ninguém, viu, senhor? Coisa. Fique sabendo que nós somos muito mais importantes que a vossa excelência. E nós precisamos falar com o senhor Leão. Aqui ninguém passa. O senhor sabe com quem o senhor está falando? A mim não interessa. Sou professor há dez anos e não aguento desafios de um tipo como você. Gostou, Magnolia? Muito bem, professora. Seja homem. A mim não interessa se a senhora é professor ou não. E saiam já daqui. Fala pra ele porque nós viemos aqui. Eu falo mesmo que eu não tenho medo de cara feio. Só pra chamar seu Leão e diga a ele que nós temos a tratar um caso de suma importância. Seu Leão não vai atender ninguém. A nós ele tem que atender. Não pensa porque empregado o delegado da cidade, que já é muita coisa, pra nós você não é nada, viu? Pra nós você é um cara de cavalo. Cara de cavalo. Saiam já daqui antes que eu perca a cabeça. Eu acho que você vai mesmo perder a cabeça. E você vai perder.